Bom dia, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a nossa CNU. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Vamos fazer uma receita especial em parceria com o óleo de soja Concórdia, em homenagem ao mês dos pais. Isso mesmo, meus amores. Hoje a gente vai trazer uma receita especial usando o queridinho óleo de soja Concórdia. Muito obrigada, Concórdia, pela parceria. Ela me enviou, gente, esse faqueiro muito lindo da Concórdia. Gostei muito. São facas muito lindas que a gente vai fazer a receita usando elas e usando o nosso queridinho óleo de soja. Então, quando você for no supermercado, procure o óleo de soja Concórdia porque ele é muito bom, tá, meus amores? Então, vamos para a receita. Então, agora a gente vai precisar para a nossa receitinha, meus amores. Eu comprei esse quilo de coxão mole para que a gente venha fazer um filé à parmejana. A gente vai usar a faca, tá? Nossa, muito amolada. Gostei muito, Concórdia. Muito amolada. Gostei muito da faca. Aqui a gente vai tirar os bifes, tá? Para fazer o nosso filé à parmejana, tá? Tem que ser fininho, tá? Ó, você vai fazendo assim, ó, ele fininho. Vou fazer uns seis bifes, tá, meus amores? Essa receita vai ficar muito linda, maravilhosa, usando óleo Concórdia, de soja Concórdia, tá? Nossa, muita amolada mesmo. Então, meus amores, olha, eu terminei de cortar o bife, temperei, salguei, coloquei um temperinho e... Aqui é alho, tá? Alhozinho picado. E agora a gente vai levar para esses filé aqui que vocês estão vendo. A gente fazer eles com o nosso queridinho alho de soja, Concórdia, tá? Amores, o bife à parmejana que a gente tá fazendo, a gente pegou dois ovos e aqui tem farinha de rosco. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, ó, colocar no ovo, ó, como vocês estão vendo. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai escorrer... Bem ele, colocar na farinha de rosca, esse bife maravilhoso. Aí, ó, a gente vai colocar na farinha de rosca, ó, pra gente fazer o nosso bife, nossos filé à parmejana, tá? Receita maravilhosa nesse mês dos pais, tá? Ó. Você pode cobrir seu bife desse jeito, de um lado e outro, tá? Aí a gente vai virar ele pro outro lado agora, ó. E isso a gente vai fazer em todos, tá, meus amores? Então, ó, a gente já... Esse aqui já tá no ponto pra fritar e a gente vai fazer isso aqui em todos, tá? Nos outros também eu já fiz, ó. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar o bife, ó. Colocar no ovo, ó. Passar no ovo. Aí passa na farinha de rosca. Ó. A gente vai passar na farinha de rosca. E levar pra fritar no nosso óleo concórdia de soja. Óleo de soja concórdia. Ó. A gente vai fazendo isso em todos, tá? E levar pra fritar. Então, meus amores, agora a gente vai colocar, ó, pra fazer o nosso filé de parmejana. Nossa receita do dia dos pais, ou do meio dos pais, desculpa. Usando o nosso óleo de soja concórdia, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Pra fazer os nossos filé de parmejana, tá? Ó, a gente usou mais ou menos isso de óleo, tá? Então a gente vai deixar o óleo ficar bem quente para a gente fazer os nossos filé. Meus amores, agora que o óleo tá bem quente, a gente vai colocar o nosso filé de parmejana. O nosso óleo de soja concórdia, tá? A gente vai colocar de dois e deixar fritar. Nós vamos fazer o nosso filé de parmejana. Agora a gente vai levar para o forno, tá? Aqui eu já fiz o molhozinho, ó. Estar aqui o tomate. Agora a gente vai colocar ele aqui, ó. Pra não ir ajeitando ele, ó. E a gente vai colocar, ó, o queijo. Eu dividi, é, drobei o queijo, tá? E aí a gente vai colocando, ó. A gente vai colocando assim. A gente vai fazendo isso. E em cima. Não é obrigatório, mas eu vou colocar um pouquinho de orégano. Assim, ó. Em cima, tá? E assim eu vou fazer em todos. E a gente vai levar para o forno. E quando estiver pronto a gente volta. Então, meus amores, nossa receitinha está já pronta com o nosso óleo concórdia. Agora a gente vai experimentar. Olha como ficou lindo, meus amores. Esse bife a parmejana, ó. Tá muito lindo, né? Vou colocar aqui um pouquinho de arroz. Então, meus amores, agora a gente vai experimentar, ó. Nosso filé a parmejana. Que ficou muito suculento. Muito, muito mesmo. Ainda está bem quentinho, ó. Ficou muito lindo, né, Sarinha? Sim. A Sarinha vai experimentar aqui. Vai dizer o que ela achou. E eu também vou já experimentar um pedaço. Gostei muito. Gostei muito. Então, vamos lá experimentar. Tcharam, meus amores. Vamos lá. Tá incrível, uma delícia. Está uma delícia, meus amores. Gostei muito. A gente vai finalizar esse vídeo. Eu quero agradecer primeiro. Depois a gente vai falar ali um pouquinho, né, Sarinha? Uhum. Eu quero agradecer a empresa Concórdia. Pela essa parceria. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, Concórdia, por vocês terem me escolhido. Vocês não sabem, assim, a satisfação que eu tive de... É, como é que se diz, fazer essa parceria com vocês, fazer essa receitinha usando. Eu sempre uso esse óleo. Sempre está nas minhas receitas. Sempre, sempre. Gosto muito da Concórdia. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer que Deus abençoe vocês. E multiplique a empresa de vocês mais ainda, tá bom? Concórdia. Muito obrigada. A pessoa que entrou em contato comigo, né? Muito obrigada a todos, tá? Um beijão pra todos. E a gente vai finalizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quando você for no supermercado, sempre procure, ó. Óleo de sódio Concórdia. Muito bom essa marca. Esse óleo é muito maravilhoso. Então, no finalzinho, a gente vai falar o quê, Sarinha? Um, dois, três. Todo mundo Concórdia. Cozinhar com coração é mais gostoso. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau.